Amém. Aqueles que estão presentes, aqueles que estão em casa, em reverência à palavra do Senhor, convido aqueles que puderem se colocarem de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, a mulher de São Maria, capítulo 4. São muitos os versículos, mas iremos ler apenas alguns. Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 4. Diz assim, E era-lhe necessário passar por São Maria. Foi, pois, a uma cidade de São Maria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Amém. Não vou ler todos, não, que são muitos versículos. Te adoramos, Pai, bendizemos, grato somos já porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Meu Deus, de tudo isso é motivo, meu Deus, de glorificarmos ao Pai o teu santo nome, porque, Deus, estamos vivos, e o Senhor nos conservou, Senhor Deus, até aqui. Abençoa o teu povo, a tua igreja, Senhor Deus, em cada lugar onde a tua palavra chegar, o teu nome pode ser glorificado. Oramos no nome santo, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra fala que Jesus deixou outra vez a Judéia e foi para a Galiléia. E esse trajeto de Judéia para a Galiléia, Galiléia para a Judéia, era até comum, porque Jesus, ele morou em Nazaré, da Galiléia. Os discípulos de Jesus, Pedro, André, Tiago, João, Felipe e Natanael, eram galileus. O primeiro milagre de Jesus também aconteceu em Granada, da Galiléia. Então, esse trajeto de Judéia para a Galiléia, o Senhor lhe fazia constantemente. Mas, ele não tinha ainda passado pela aldeia dos samaritanos. E a Bíblia fala, e Jesus, em determinado momento, quando ele manda os seus discípulos evangelizarem, ele fala assim, não entreis nas aldeias dos samaritanos. Foi uma ordem que Jesus deu. Então, eles evangelizaram as outras partes da Galiléia, mas, em especial esta, aqui de São Maria, Sicar, que era uma herdade, ainda não havia sido evangelizada. E durante esse capítulo 4, os irmãos vão até entender por quê. Porque não havia comunicação, não havia diálogo entre judeus e samaritanos. Então, Jesus, a palavra fala que foi necessário. Havia uma necessidade de Jesus ir até aquele lugar. desfazer aquela divisão. Tornar possível, novamente, um diálogo entre judeus e samaritanos. A palavra fala, meus irmãos, quando nós vemos esse negócio de judeia e samaria. Quando Salomão, que ele é tipo do Espírito Santo, ele morre, a palavra fala que o reino de Israel se divide em dois. Dez reinos, o reino do norte, capital, Samaria. E dois reinos, Judá e Benjamin, o reino do sul, capital, Jerusalém. E Salomão, naquele que ele não falhou, ele é tipo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, ele morre, ele desaparece, ele não está mais presente. Na vida do povo de Deus, o que acontece? Acontece uma divisão. Em vez de amor, ódio. Dissensão. E o próprio Jesus, ele fala que o reino dividido não subsiste. Então, com a ausência de Salomão, que é tipo do Espírito Santo, o reino se dividiu e se acabou. Agora, nos dias de Jesus, não existia mais o reino de Israel e o reino de Judá. Agora, quem imperava lá era o Império Romano. O Império Romano tomou conta ali, por quê? Porque eles destruíram-se a si mesmos. Naquela divisão, onde não havia mais amonia e não havia mais comunhão. E era povo de Deus. Descendentes do mesmo Abraão. Do mesmo Isaac e do mesmo Jacó. Então, Jesus, ele vai, então, a essa cidade de São Maria, chamada Sicar, que ficava junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Quem era Jacó? Jacó era o homem que não tinha direito à bênção da primogenitura. Mas ele alcançou a bênção do Senhor. Jacó lutou pela bênção. Ele teve uma experiência com o Senhor. Ele fez um pacto, uma aliança com Deus. Ele era o segundo e passou a ser o primeiro. Amei a Jacó e aborrecia a Esaú. Por quê? Porque Esaú trocou a bênção do Senhor por um prato de lentilhas, pelas coisas desta vida. Então, nós vemos que a herdade era de Jacó. Jacó, ele recebeu uma herança. E essa herança que Jacó recebeu do pai, ele transmitiu para seu filho José. E quem é José? Conhecido no Egito por Zafenat Panei, ou Salvador do Mundo. Então, aquela cidade também pertencia à herança do Salvador. Era a herança do Salvador que o pai deu para o filho. A palavra fala a verdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E a palavra fala, meus irmãos, que naquele local existia, e eu creio que existe até hoje, uma fonte. É conhecido também como o Poço de Jacó, porque na verdade era uma cacimba, uma cisterna. Não sei se os irmãos aqui, os mais velhos aqui, como eu, sabem o que significa isso. Mas era conhecido por fonte. Por que fonte? Aqui nos Estados Unidos nós temos aqui Jim Spring, não sei o quê. Não é isso? É um olho d'água, ou uma fonte de água, que não se acaba, é inesgotável. Uma nascente de água, justamente. Então as pessoas tiravam a água ali e a água brotava de novo. E o interessante é que essa fonte foi dada pelo pai ao filho, a cerca de 39 gerações anteriores. A Bíblia fala, na genealogia de Jesus, que de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até da importação para a Babilônia, 14 gerações. E da importação de Babilônia até Jesus, 14 gerações. E Jacó, ele pertence à terceira geração. Primeira geração, Abraão. Segunda geração, Isaac. Terceira, Jacó. Então, 14 com 14, com 11, 39. Nós lembramos aqui das 39 semanas de Daniel, né? Então fala de um período. Onde surgiria, onde apareceria o Messias. O Cristo, o Salvador do mundo. A palavra fala, meus irmãos, que Jesus, então, ele vai àquele lugar. Ele estava cansado do caminho. Ele estava cansado, mas não estava desanimado. Ele estava cansado, mas ele não desistiu de ir naquele lugar, encontrar-se com aquela mulher e naquele local. E aqui prova o grande amor, o esforço que o Senhor Jesus, ele faz para salvar o homem. Aqui demonstra o grande apoio e misericórdia que ele tem por cada um de nós. A palavra fala, meus irmãos, que ele assentou junto da fonte. Por que Jesus não assentou debaixo de um pé, de uma árvore, em um outro lugar, mas porque ele se sentou junto da fonte? Sabe por quê? Porque ele queria mostrar para aquela mulher que ele tinha algo novo para realizar em seu favor, em seu benefício. A mulher era acostumada a beber água da fonte de cor, porque os seus pais orientaram a ser uma tradição, era uma cultura. fazia parte da vida, do convívio daquelas pessoas, todos iam buscar água naquele lugar. Mas era uma água que descendentava apenas a sede física. Era uma água que as pessoas bebiam, descendentavam, tornavam ter sede e um pouco tempo depois morriam. Durante 39 gerações foi assim. E Jesus falou assim, se desejarmos o Senhor apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todas as criaturas. Jesus queria tirar aquela mulher e aquela cidade da miséria. E a palavra fala assim, meus irmãos, ele senta ao lado da fonte para dar uma escolha, para te dar, para me dar uma opção. Para que nós venhamos beber e morrer, mas para que nós possamos beber e saltar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus chega para aquela mulher e era quase a hora sexta. Seis fala do quê? Do homem, da brevidade desta vida da humanidade. Era meio-dia. Período de calor intenso, de sede. E ela foi ali ao meio-dia, à hora sexta, a sede do homem. Como diz no Salmo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me apresentarei perante a sua face. E ali, meus irmãos, Jesus estava ali. O Deus vivo estava ali. Para falar, para se manifestar àquela mulher. Para revelar um plano, um projeto que ele tinha para a vida dela. E também para aquela cidade. A palavra fala, meus irmãos. Quando a mulher chegou, ela chegou para tirar água. Ela chegou em busca de uma bênção. Ela chegou em busca de paz. Em busca de refrigério. Em busca de alívio. Em busca de socorro. E de consolo. Jesus chega para ela. Você pode me dar água? Ela veio para receber. Ela foi naquele lugar para receber, mas Jesus queria algo dela. Às vezes nós subimos à casa do Senhor, para recebermos uma bênção do Senhor. insistimos na bênção, como Jacó. Preciso de uma bênção, eu não vou sair daqui. Mas Jesus, ele perguntou, você pode me dar água? Dá-me de beber? Tem alguma coisa que você pode me oferecer? Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? E a mulher sabe o que respondeu? Eu vou dar água para um judeu. Como eu sendo samaritana? Você não sabe que não existe comunicação, não existe harmonia, não existe comunhão entre judeu e samaritano? Não existe uma divisão? Jesus foi ali, eu volto a repetir, para acabar com aquele negócio. Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Estou de mal com você, não gosto de você. Não, você é de uma denominação, eu sou de outra. Todos eram filhos de Abraão. Que negócio é esse? Jesus respondeu, e falou, se você conhecer o dom de Deus, e o Kik fala contigo, meus irmãos, quantas pessoas não conhecem o dom de Deus? A dádiva de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Quantas pessoas, Jesus está falando com elas, e não reconhece que é Jesus? Ela tinha toda uma cultura religiosa, toda uma tradição religiosa, e ela não conseguiu identificar a voz do Salvador, a voz do seu Senhor. Ela não sabia o que era a graça, ela não sabia o que era a misericórdia. Jesus, se você conhecer o dom, a dádiva, o favor, a graça, a misericórdia de Deus, ah, se você conhecesse, há milhares de pessoas, nesta hora, meus irmãos, que tem buscado água, no poço da tradição religiosa, que tem bebido, não tem conseguido descendentar a sede da sua alma, há milhares de pessoas, nesta hora, que está junto de Jesus, e não conhece, quem é Jesus? não conhece o favor de Deus, a graça de Deus, nunca experimentou a misericórdia de Deus, sobre as suas vidas, que tristeza, se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva. Meus irmãos, quando nós conhecemos quem é Jesus, nós chegamos para Jesus, e nós pedimos a Jesus, Jesus, eu quero a água viva, eu quero a água, que descendente a sede da minha alma, eu quero o teu Espírito Santo, presente em minha vida, para me consolar, para me abençoar, para me sustentar, para trazer refrigério, paz, consolo, e alívio para a minha alma, a minha alma tem sede do Deus vivo, se tu conheceras o dom de Deus, e disse a mulher, Senhor, não tem como tirar, o poço é fundo, é meu irmão, o poço é fundo mesmo, o poço da tradição, o poço da cultura religiosa, o poço do entendimento humano, não é fundo mesmo, é difícil de tirar a água de lá, e quando você tira, essa água não te sustenta, os recursos para esta vida, para a nossa salvação, se esgotam antes, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? era a pergunta daquela mulher, e talvez alguém pode estar perguntando, onde está esta água viva? que água é essa? que negócio é esse? que palavras são essas? tu és maior, que Jacó, nosso pai, que deu o poço, bebendo ele próprio, seus filhos, o seu gado, Jesus, ele é maior do que Jacó? sim ou não? sabe porquê? porque Jesus é que abençoou a Jacó, o menor, ele é abençoado pelo maior, louvado seja o nome do Senhor, quem abençoou a Jacó, foi Jesus, ele é maior que Jacó, ele é maior que os nossos pais, ele é maior que a nossa herança, ele é maior que toda a cultura religiosa, que toda a tradição, ele é maior que tudo que existe, Deus é maior, e ele diz assim, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, é como se ele chegasse para aquela mulher, se você quiser continuar bebendo desta água, a sua vida vai continuar mesmo, se você continuar bebendo da água, da tradição, da cultura, do entendimento religioso, a sua vida vai continuar mesmo, mas se você beber da água que é Jesus, a sua vida vai ficar diferente, porque aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, tudo se fez novo, Deus tinha algo novo, Deus tem algo novo, para realizar na minha vida, na sua, nas nossas vidas, Jesus é uma mudança de vida, aquilo que fui, está aqui na capa da nossa coletânea, aquilo que fui, nem sou, mas pela graça, o favor, a dar do benefício, o dom de Deus, e diz assim meus irmãos, mas aquele que beber da água, que eu lhe der, nunca, nunca, Jesus, ele fala assim, você, se eu beber da água, que ele tem para me dar, para te dar, nunca irmão, nunca, nunca, voltará a ter seio louvado, seja o nome do Senhor, sabe porquê? Aquela mulher, ela tinha um cântaro, e tinha um poço, e ela sempre ia, retornava, para fazer as mesmas coisas, para sobrir, as suas necessidades, mas agora, ela tinha uma fonte, há uma fonte, aberta no calvário, onde meu Jesus, foi, classificado, qualquer que beber dessa água, tornará essa demais, aquele que beber da água, que ele nunca, terá sede, porquê? Porque se fará nele, e viremos para ele, e nele faremos, morada, está escrito assim, louvado, seja o nome do Senhor, e quando Jesus, ele está presente, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, está escrito assim, meus irmãos, o Senhor, ele escreveu, estabeleceu assim, ordenou assim, e a mulher fala assim, então, quero nesse negócio, dá-me dessa água, para que eu não venha mais aqui, tirá-la, e Jesus, ele fala assim, chama teu esposo, teu marido, não tem o marido, eu fiz, cinco compromissos, me casei, cinco vezes, fiz cinco alianças, cinco pactos, não deu certo, com nenhum, e agora, não tenho marido não, não tenho mais pactos, não tenho mais compromissos não, aquela mulher, se casou cinco vezes, eu estou falando aqui, no sentido espiritual, não deu certo, sabe, com nenhum, sabe porquê? porque o que ela procurava, nem um homem, nesta face da terra, pode conceder a ela, ninguém poderia, o que ela queria, nenhum homem poderia dar, o que ela procurava, o que ela buscava, no homem, ela nunca, jamais encontraria, por isso que Jesus, ele foi ali, Jesus Cristo, homem, para conceder, aquela mulher, o que ela sempre buscou, durante toda a sua vida, uma resposta, um pacto, uma aliança, um conserto, que fosse duradouro, que fosse, para a vida eterna, e o que tem agora, não é teu, olha, eu passei por essa denominação, por essa denominação, por essa denominação, não deu certo em nenhuma, agora, eu estou aí, então, eu vou ali, vou acolhar, estou no lugar, que eu sei, que aquele lugar, não é para mim, mas, vou ficar por ali mesmo, e a mulher fala assim, olha, esse cidadão, descobriu o meu segredo, a Bíblia fala, meus irmãos, que, os olhos do Senhor, são como chamas de fogo, ele conhece, o segredo, do seu, do meu, do nosso coração, ele conhece, todos os nossos pensamentos, a Bíblia fala, que o cabelo, da nossa cabeça, estão todos contados, Jesus conhece, tudo da sua vida, tudo na minha vida, e ele, como profeta, de Deus, ele revela, todas as coisas, vejo que é profeta, mas Jesus, não era um simples profeta, profeta, foi Zacarias, foi Isaías, foi Samuel, Ezequiel, Jeremias, João Batista, ela não estava diante, de um simples profeta, ela estava diante, ali de Deus, o conhecedor, de todas as coisas, e ela, então, ela faz uma pergunta, já que você é profeta, eu preciso, eu preciso saber, de uma coisa, preciso que você, me responda, e talvez, seja essa pergunta, que você faz, nesta noite, meu irmão, minha irmã, olha, os meus pais, adoraram, sempre aqui, nesse monte, Jerezim, esse monte, Jerezim, era conhecido, como o monte da bênção, Moisés, ele chega, nesse lugar, com a arca da aliança, e tem dois montes, ali, o Ebal, e o Jerezim, ao Ebal, ele coloca, as maldições, a Jerezim, ele coloca as bênçãos, eles estão conhecidos, como o monte da bênção, era o lugar da bênção, e como, naquela divisão, que eu comecei, no início, fala que Israel, separou de Judá, eles criaram, ali, em São Maria, ali, um templo, um monte, e um templo, o monte Jerezim, e o templo dos samaritanos, em Jerusalém, tinha o templo do Senhor, no monte Moriá, o monte, onde o cordeiro, foi levado ao sacrifício, em substituição, a Isaac, filho de Abraão, o monte, onde Deus, se revelou, a Davi, onde foi construído, o templo do Senhor, lá em Jerusalém, e o outro monte, cá, o Jerezim, o Jerezim, sabe o que? terra estéreo, Jerezim, significa terra estéreo, mas, Moisés, o profeta de Deus, ele olhou para o monte, e falou que aquele monte, era um monte de bênção, ou seja, a terra estéreo, a terra amaldiçoada, a terra que nada produz, passará a produzir, era uma profecia, e agora, quando Jesus, ele chega naquele lugar, ele chega para cumprir, aquela promessa, aquela profecia, que a partir daquele dia, aquela terra, aquela estéreo, aquele povo estéreo, aquela mulher estéreo, ela passaria a dar frutos, ela passaria a frutificar, ela seria abençoada, porque, porque o abençoador, o Senhor, estava presente naquele lugar, e é isso que o Senhor, quer fazer conosco, a terra que sou eu, que é estéreo, na presença do Senhor, ela passa a frutificar, ela dá frutos, e foi isso que aconteceu, com aquela mulher, e Jesus, ele fala, creme que a hora vem, que não neste monte, neste monte, Jeresim, nem Jerusalém, adorareis o Pai, nos dias de Jesus, sabe o que aconteceu, com o monte, lá do templo, lá o monte do Senhor, o templo de Deus, como estava o templo de Deus, naqueles dias, Jesus, ele entrou no templo, ele deu uma surra, no povo expulsou, o Senhor, transformou a carne de Deus, em covil de ladrão, então o templo, estava contaminado, de Jerusalém, o templo de Samaria, também estava contaminado, e Jesus, ele fala assim, olha, não é nem lá, e nem cá, ele diz para a mulher, você crê que a hora vem, a hora vem, meu irmão, minha irmã, a hora de Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, está vindo, e agora, a hora é, então está falando, desse momento, que nós estamos vivendo, que ele vem, essa hora, que nós estamos vivendo, onde muitos, estão buscando água, no poço, Jesus, Jesus está se revelando, como a fonte das águas da vida, para descedentar, o seito da sua alma, para que você não morra, você não sofra, mas para que, ao aceitá-lo, em sua vida, o Espírito Santo, possa entrar, e força, fazer você saltar, para a vida eterna, é essa hora, que nós estamos vivendo, na hora, onde os verdadeiros, adoradores, não estão preocupados, com construção, com o templo, as nossas crianças, não é feito, de tijolo, nem madeira, não, é Jesus, bem vivo, no coração, louvado, seja o nome do Senhor, e ele fala, desta hora, desse momento, de momento, que nós estamos vivendo, de angústia, de dor, de sofrimento, de perdas, de morte, de ontem, para cá, duas pessoas, muito desconsideradas, mesmo partiram, um servo de Deus, lá da Bahia, lá, que tem um louvor, que fala assim, eu sou de Jesus, ainda bem, eu vou morar no céu, e agora, pouquinho antes do culto, um diácono, da nossa igreja, do Manainta Marajú, partiu para o Senhor, preciosa, é a vida do Senhor, a morte dos santos, mas era um adorador, Ele sabiam, como adorar ao Senhor, e que o local, de adorar, não é no Monte Jerezim, não é no Templo de Jerusalém, mas o local, de adorar, não é local, e as vezes, nós achamos, que tal lugar, é a casa de Deus, é a residência de Deus, Deus, Ele fala assim, o céu, é o estrado, dos meus pés, qual casa, caberia a Deus, as vezes, nós queremos, limitar a Deus, a uma residência, a uma casa, nenhuma casa, cabe a Deus, mas, na casa de Deus, cabe todas as casas, e em ti, serão benditas, todas as famílias da terra, louvado seja o nome do Senhor, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, Jesus, Ele fala disso, o Pai, Ele diz assim, o Pai, procura, verdadeira, verdadeiro, adoradores, porque foi necessário, Jesus, passar por aquele lugar, porque o Pai, Deus, procurava, verdadeiros, adoradores, nós estamos aqui, nesse carro, em São Maria, todos aqui, tem buscado, uma bênção do Senhor, para suas vidas, inclusive eu, e aqui, neste lugar, o Senhor, lhe está, oferecendo, o Seu Espírito Santo, essa água, essa fonte, de águas vivas, para que eu, você, cada um de nós, possamos saltar, para a eternidade, o Pai, Jesus, Ele está presente aqui, Ele veio aqui, este lugar, cansado, né, de pedegrinar, de pregar, de evangelizar, de curar, de salvar, de libertar, de abrir o olho de cego, de curar, mas Ele não desistiu, de você, não desistiu, de mim, e Ele quer que venhamos, sentir a cada dia, essa dádiva de favor, esse amor de Deus, Ele quer que venhamos, reconhecer, quem é que fala, com você, nesta noite, comigo, nesta noite, os verdadeiros, adoradores, adorarão o Pai, em espírito, em verdade, e o Pai, tem buscado, Deus, tem nos buscado, para podermos, um dia, adorá-lo, em sua presença, na sua casa, na sua eternidade, a palavra, fala meus irmãos, que aquela mulher, ela deixou o cântaro, meu irmão, está na hora, de deixar o cântaro, vamos deixar o cântaro, vamos deixar o barro, vamos deixar o homem, as nossas razões, nossas convicções, nossas tradições, nossos sentimentos, pensamentos, porque, Deus, tem algo maior, e melhor, para oferecer, sabe o que é a fonte, quem tem fonte, não precisa de cântaro, a mulher, deixou o cântaro, porque ela, porque uma fonte, foi gerada, no seu interior, e hoje, nós vamos deixar, os cântaros, porque, porque o Espírito Santo, Ele quer, nesta hora, fluir em nossas vidas, Ele quer, descendentar, toda a nossa, da sede, toda a sede, da nossa alma, meus irmãos, e quando a mulher, ela saiu da presença, de Jesus ali, ela saiu, para dar frutos, está lembrado, que eu falei, que Gerezim, significa estéreo, quando ela saiu dali, ela saiu, e começou a evangelizar, ela não tinha água, para dar ninguém, nem para ela mesmo, mas agora, que ela recebeu, ela aceitou o projeto, que ela bebeu da água, da fonte, das águas da vida, ela agora, começou a distribuir água, ela começou agora, a falar do Senhor, a pregoar a sua palavra, e as pessoas, em Samaria, creram, nas palavras, daquela mulher, meus irmãos, no Velho Testamento, quando nós olhamos, na época de Jesus, e aqui, não é questão de machismo, de não sei o que, essas coisas não, mas, a palavra da mulher, não valia muita coisa não, naquela época, graças a Deus, hoje mudou, então, escolher uma pessoa, que aos olhos, dos homens, era incapaz, de, ser usada, pelo Senhor, para trazer uma bênção, benefício para alguém, e o Senhor, usou justamente, aquela pessoa, a mais improvável, aos olhos dos homens, para falar do Senhor, e aquela mulher, ela foi usada, com tanto poder, com tanta autoridade, no Espírito, que as pessoas, elas falam assim, e muitos dos samaritanos, daquela cidade, creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, ela deu, ela deu uma palavra, acerca de Jesus, mas ela fez mais do que isso, sabe, foi o que ela fez, ela testificou, ela testemunhou, daquilo que Jesus, tinha feito com sua vida, e isso gerou, salvação, conversão, ela frutificou, ela foi abençoada, e foi usada, para abençoar, outras pessoas, e Jesus, ele fala assim, vai e dê frutos, e que o vosso fruto, permaneça, e sabe o que aconteceu, meus irmãos, para encerrar, quando as pessoas ouviram ela falar de Jesus, as pessoas daquela cidade, sabe o que fizeram? Convidaram Jesus, para que estivessem ali, meus irmãos, nunca, nesse momento, que nós estamos vivendo, é necessário, que o homem, convida Jesus, para estar na sua casa, para estar na sua vida, para estar na vida dos seus familiares, para estar na sua cidade, no seu estado, no seu país, e foi isso que aconteceu, quando ela falou, do Senhor, ela testemunhou, as pessoas, chamaram Jesus, para que pudesse habitar, estar em Samaria, embora, desprezada, pelos judeus, mas Deus, não despreza ninguém, aquele que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora, louvado, seja o nome do Senhor, aquela mulher, aquela mulher, é uma mulher desprezada, pelos homens, mas não por Deus, muitas vezes, você, eu posso ser desprezado, pelos homens, não tem problema nenhum, mas, para Deus, você, meu irmão, minha irmã, é especial, era necessário, passar por aquele lugar, por quê? porque aquela mulher, era especial, para Deus, você, somos especiais, para Deus, amém? 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 Oh, rei Oh, rei Eu sou meu Deus Qual o nome eu tenho Meu almoço Eu sou meu Deus Eu sou meu Deus Eu sou meu Deus Eu sou meu Deus Jesus Oh, rei Oh, rei O Senhor é a paz E o Senhor é o rei O Senhor é o rei E o rei É o Senhor O rei O rei O rei O rei Confia em Cristo, feliz em poder Venceu a morte, mas a cruz Vida é lá, é Jesus Vida é lá, é Jesus Amém 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 examinar as Escrituras, que são elas que admitem e testificam, cuidais de entendê-las a vida eterna. Isso é o mais importante. O Senhor mostrava uma revelação homem, e o questionamento desse homem é como é que Deus pode alcançar o ser humano que é tão mau e perverso. É o questionamento dele. Jesus fala que Ele não vem para os bons, para os ruins. Ele não vem para os sãos, mas para os doentes. Ele não vem para os justos, mas para os pecadores. Por isso que foi necessário Ele morrer na cruz do Calvário, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O salário do pecado é a morte. Você é ruim, eu sou ruim, nós somos ruins mesmo. A nossa natureza é má mesmo. Mas Deus é bom. E nós, sendo maus, Ele quer que você reconheça isso. O quanto Ele é bom. O quanto Ele é misericórdia. O quanto Ele te ama. que você possa experimentar esse amor, essa graça, esse dom, essa dádiva de Deus. E esses questionamentos seus vão deixar de existir. A partir daí, em vez de você questionar, você vai adorar, vai louvar, vai glorificar e vai ter gratidão ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez a Tua, a minha, as nossas vidas e a toda a humanidade. Porque um alto preço foi pago pelas nossas vidas. Amém? 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 Teu Santo Espírito que foi derramado, o Deus, sobre as nossas vidas. Que entrou, Senhor Deus, em nossos corações e tem feito para em cada um de nós uma fonte que vai nos levar, Senhor Deus, nos conduzir para a vida eterna. Te adoramos, Te bendizemos, meu Deus, porque é a manifestação deste tão grande amor, incondicional, incomparável, incompreensível, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, para com o Teu povo, Senhor Deus, para com a Tua igreja. E para com todo homem que tem, Senhor Deus, nesta hora, Senhor Deus, entendido que Tu és, meu Deus, o caminho, a verdade e a vida. E que só chegaremos a Ti, ó Deus, através do Teu Filho Jesus. Leva o Teu povo em paz, Deus, Senhor Deus, uma semana abençoada, Senhor Deus, livra-nos, ó Deus, como diz lá, ó Deus, na oração do Pai Nosso, Senhor Deus, livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Preserva a salvação, a saúde, ó Deus, a comunhão e aqueles que se encontram, ó Deus, enfermos, ó Deus, nos leis dos hospitais, ó Deus, pelo sangue de Jesus, ó Pai, eles possam, ó Pai, nesta hora, Senhor Deus, terem as suas vidas restauradas. Meu Deus, que os Teus céus, meu Deus, eles possam permanecer vivos, para que possamos juntos, meu Deus, no arrebatamento, meu Deus, entrarmos, meu Deus, pelos portais celestiais. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos Teus céus. Mais uma vez, pedimos aqui pelo Teilo, Senhor Deus, um milagre, que eu possa realizar, ó Deus, em Seu favor, em Seu benefício. Nós pedimos isso, porque Tu és um Deus que faz milagre. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor Deus, porque nesse instante sabemos que o Senhor tem os Teus ouvidos inclinados para atender a oração, a súplica, o clamor. Ó Deus, para enxugar, Senhor Deus, dos olhos, meu Deus, dos Seus céus, meu Deus, toda lágrima. Dá a Tua bênção, Senhor Deus, nós suplicamos e já Te bendizemos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Está encerrado o culto. Aqueles que estão, os irmãos podem se assentar, aqueles que estão conosco ligados através do Zoom, se desejar um atendimento, uma oração, temos alguns obreiros, diáconos aí, que podem lhes auxiliar. Aqui na igreja, se os irmãos também desejarem, os irmãos estão aqui à disposição. Amém. Lembramos que estamos no mês das crianças, haverá no próximo sábado, a transferência de classe de crianças intermediárias e no domingo de jovens e adolescentes. É isso? Adolescentes. É de adolescentes para jovens. Amém às irmãs, às professoras e aos pais, se programem para que nós possamos fazer esse momento de adoração, de glorificação ao Senhor, porque é um momento especial, onde nós vemos as nossas crianças crescerem, mas crescerem na graça, no conhecimento, crescerem, sendo preservadas pelo nosso Deus. Vamos continuar orando pelos irmãos que se encontram enfermos, em especial aqui lembramos do Teilo, e vários outros irmãos que foram cometidos pela Covid. Lá no Brasil temos vários pastores, o pastor Alex, lá de Linhares também, precisando de uma benção do Senhor, e tantos outros aí que estão passando, principalmente de enfermidade. Amém a todos, a paz do Senhor. Lá no Brasil Lá no Brasil Lá no Brasil Lá no Brasil